Teu iPhone tem duas automações que você precisa fazer pra ter bateria o dia todo e sobrar mais umas duas horinhas ainda. Venha aprender como é que faz. Primeiro de tudo, você vai procurar aí atalhos no seu iPhone. Vai clicar em criar automação pessoal, rolar pra baixo, clicar em carregador e deixar marcado a opção quando for conectado. Clique em seguinte, clique em adicionar ação e pesquisa aqui ó, por pouca. Vai aparecer definir o modo pouca energia. Então quando for conectado, você clica em desativar em cima. Desativar o modo pouca energia. Perguntar ao executar você desmarca, clique em não perguntar e dá um ok. Agora vem a outra mais importante. Clica no mais ali em cima, criar automação pessoal, rola pra baixo, vai em carregador, desmarca quando for conectado e marca quando for desconectado. Pesquisa novamente aí nas ações por pouca energia e deixa ativar. Dá o seguinte, desmarca, pergunta ao executar e ok. Essas duas automações aqui vão salvar a bateria do seu iPhone. Pra você nunca mais ter problema com bateria, essas opções vão manter o seu iPhone com uma bateria muito mais otimizada, com duas a três horas a mais de bateria por dia. Segue a Belone Store aqui pra mais dicas de tecnologia e de iPhone.